Olá, gente! 21 de 11 de 2011. Vamos falar hoje sobre uma síndrome pouco conhecida no Brasil, infelizmente, muito séria, que envolve um tipo de violência contra a criança e, às vezes, contra a própria pessoa, o adulto, que se chama síndrome de Mount Chasing. Nos Estados Unidos, ela é vista com muita seriedade. A gente, geralmente, costuma evitar hospitais. É uma coisa muito desagradável você ter que ir a um hospital, a uma emergência, mesmo para visitar alguém ou para ser internado, ou se você precisa, realmente, passar por um processo de internação. Essas pessoas, geralmente mulheres, 85% dos casos são mulheres, que possuem essa síndrome de Mount Chasing, elas têm uma necessidade compulsiva de estarem sendo cuidadas. Então, assim, elas simulam doenças para estarem em hospitais e para receber, justamente, o cuidado de enfermeiros, médicos, enfim, para terem esse cuidado o tempo todo. Então, são pessoas que, praticamente, vivem em hospitais, tá? É curioso porque elas mesmas, às vezes, se injetam, tá? Colocam substâncias tóxicas no corpo, comem coisas, plantas e substâncias tóxicas, que elas sabem que vão adoecer e vão poder ter uma desculpa para ir para esse hospital e serem cuidadas, tá? É compulsiva essa necessidade de ser cuidada por alguém. Agora, uma coisa muito séria, gente, é o Mount Chasing by Proxy, tá? O Mount Chasing by Proxy é quando essa mulher, ela tem um filho, alguns filhos, e ela vai fazer isso com a criança. Então, é o mesmo mecanismo, só que não é com ela, é com o filho, tá? Por exemplo. Então, ela vai intoxicar esse filho, tá? Durante anos, isso pode perseguir, geralmente, é o que acontece, porque não se descobre. Então, é aquela criança que vai para o hospital e várias, várias vezes, às vezes, às vezes, com convulsões, com dores, e os médicos examinam e não conseguem encontrar nada, né? Nenhuma doença aparente. Essa mãe vai, aos poucos, envenenando o próprio filho compulsivamente, tá? Para ter essa atenção toda dos médicos, dos enfermeiros, e para se sentir, de alguma forma, uma mãe extremamente protetora. Quando ela está sendo uma assassina, né? Então, é um dos tipos de abuso físico mais sérios, além da pedofilia, tá? Que existem. Ela pode chegar a causar, a enforcar essa criança, algumas vezes, tá? Para ter esse prazer de ela depois cuidar também. Porque, é curioso, se você vê uma mãe que possui a Mount Chasing by Croxy, ela é extremamente cuidadosa com o filho, né? Aparentemente. Então, ela é até exagerada. Ela diz para o filho não ficar muito tarde na rua, quando está frio, porque ele pode pegar uma gripe, e ela está ali colocando um veneninho na comida dele. É muito curioso, é compulsivo, ela não tem controle, ela precisa adoecer essa criança para que ela tenha atenção, tá? E perigosíssimo, muitas crianças morrem, tá? Sem um diagnóstico específico, por causa dessa patologia aí da mãe. E quando não morrem, tem um fato curioso, na adolescência, essa pessoa começa a fazer parte dessa compulsão. Então, ela mesma pode também adquirir a síndrome, tá? Ela pode repetir o padrão, repetir o que a mãe tem feito. Então, como ela passou uma infância inteira em hospitais, né? Ela começa realmente a se auto-sabotar para voltar a ter essa atenção, tá? Em hospitais, o que é realmente muito doído e muito complicado. Existem alguns livros nos Estados Unidos de pessoas que foram vítimas da síndrome de Monchising. E hoje adultas descrevem o terror que era, né? Principalmente até ser descoberto, né? Que realmente a mãe é que estava fazendo tudo isso. Leva-se um longo tempo, isso são anos. E aí os danos físicos e emocionais são realmente muito grandes, tá? Tem um livro muito bom que se chama Eu Não Estou Doente, tá? É uma moça americana e ela escreve justamente exatamente isso. Como ela vivia em hospitais na infância dela e sempre sem entender porquê, e os médicos não entendendo e não conseguindo achar um diagnóstico, até que realmente a mãe foi descoberta, né? A síndrome foi descoberta na mãe e ela descreve os danos que até hoje ela passa em relação a isso. E ela afirma, eu não sou doente, né? Mas passei a minha vida inteira como se fosse uma doente, né? Porque minha mãe quis assim. Então é isso, gente. Eu acho que o Brasil deveria ter mais consciência aí, o pessoal que trabalha com saúde, e começar realmente a falar sobre isso, e discutir e colocar isso realmente em evidência, tá? Então, por hoje é só. E um beijo pra todo mundo. Até mais.